Ana Catarina Monteiro tem 24 anos e pratica natação desde os três. Representa o Clube Fluvial Vila Condense e também a Seleção Nacional. Há dois anos foi operada a um ombro e agora vive uma das melhores fases da carreira. Olá Ana, como é que é recuperar de uma lesão assim e regressar à alta competição? Foi um momento complicado a minha carreira, porque a operação também não veio num momento fácil, veio após falhar os Jogos Olímpicos de 2016. Foi uma decisão que já estava tomada antes do momento dos Jogos Olímpicos e que estava prevista logo para o mês seguinte, num momento que tive muitas dúvidas. Apesar de ter sempre acreditado que seria o ponto de viragem, tive algumas dúvidas no momento da cirurgia em si, mas passado um mês de começar a recuperação percebi que isto é o ponto de viragem da minha carreira, acabei de falhar uns Jogos Olímpicos e agora vou preparar os próximos. Acho que foi... acabaram-se as dores, acabou-se tudo, portanto foi mesmo um momento de viragem. Apesar de ter sido um momento complicado, foi um momento que trouxe uma força extra, que acho que proporcionou todo o processo que veio a seguir. E como é que foi bater um recorde nacional com mais de 10 anos de uma nadadora olímpica? O recorde da Sara Oliveira era algo que eu já vinha a perseguir há, talvez, 3 anos. Penso que há 3 anos foi quando eu achei que seria possível. A Sara é uma pessoa que eu admiro muito e desde sempre, foi sempre um exemplo na minha carreira, por isso poder bater um recorde nacional ainda por cima dela é muito gratificante e é uma motivação enorme. E está na altura de tentar os mínimos para os Jogos Olímpicos ou ainda há tempo, visto que faltam 2 anos? Ainda há tempo. O período de apuramento começa só em janeiro de 2019, pois a nossa própria federação deve ter algumas regras específicas, algumas provas específicas para as quais podemos fazer, mas o objetivo é tentar garantir a presença o mais rápido possível para poder fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos e poder chegar lá no meu melhor nível. Primeiro chegar lá, claro, e depois chegar lá e fazer o melhor resultado possível. Obrigado. Ana Catarina Monteiro espera conseguir os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, vai este ano representar Portugal no Campeonato da Europa de Glasgow em Agosto e no Campeonato do Mundo em Dezembro. Obrigado. Obrigado.